Agora, Vitor, com a negativa, qual vai ser a estratégia da oposição? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Leandro, a estratégia da oposição, a nossa repórter Luciana Maral, inclusive, trouxe. A oposição trabalha para obstruir os trabalhos no Senado Federal, enquanto esse pedido não for apreciado por Rodrigo Pacheco, o que não será, exatamente por causa dessa série de posicionamentos recentes de Rodrigo Pacheco em relação a essa pauta. Pacheco não comprará essa briga, não colocará fogo nessa discussão e nas relações entre o Legislativo e o Judiciário, isso porque ele agrega a função de presidente do Senado com de presidente do Congresso, então ele representa o Congresso Nacional. Então, Rodrigo Pacheco não vai, de fato, dar vazão a esse pedido que foi anabolizado pelo movimento de 7 de setembro com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e a oposição, então vai trabalhar para tentar obstruir os trabalhos no Senado Federal. Com exceção, como disse Luciana Maral, inclusive, da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Bia Kicis, do PL, que é aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, e exatamente nessa estratégia de achar que contra o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes trabalham, inclusive, para pautar essa semana, provavelmente amanhã, uma série de medidas que vão ser discutidas na CCJ contrárias ao Supremo, que atacam, de fato, o Supremo, como, por exemplo, aquela que restringe a possibilidade de ministros publicarem, darem decisões monocráticas, ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa é a estratégia, colocar em pauta, principalmente para fomentar a discussão, num ambiente controlado, que é a CCJ presidida por Bia Kicis, pautas que mantenham esse clima de descontentamento com o Alexandre de Moraes aceso. O Alexandre de Moraes, a gente percebe, Leandro, ele está num momento muito enfraquecido, isso porque mesmo o Alas, que não criticavam o ministro anteriormente, tem criticado, sim, essa decisão do ministro de suspender as atividades e operação da rede social X aqui no Brasil. Então, esse momento, esse contingente não necessariamente aderiu a um movimento de impeachment, de pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas, de fato, a popularidade de Alexandre de Moraes, ela foi atingida por essa medida considerada, inclusive, extrema por uma série de juristas. E, nesse contexto, o que a gente observa é que Bolsonaro, que vinha, inclusive, tentando evitar e evitando e instruindo os seus apoiadores a evitarem críticas ou pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, que levassem faixas contra o ministro para atos, por exemplo, até Bolsonaro subiu o tom, exatamente se sentindo mais confortável num momento de pressão pública para Alexandre de Moraes, a subir o tom e chamá-lo, inclusive, de ditador e, abro aspas aqui, disse que Moraes seria mais perigoso que o próprio presidente Lula. Então, é um momento que o bolsonarismo tenta capitalizar essa fragilidade de imagem, mas, de fato, do ponto de vista prático, esse pedido de impeachment anabolizado pelos atos de 7 de setembro, eles não devem ir para frente. Enquanto isso, a oposição vai tentar fazer esse assunto ter continuidade do ponto de vista de debate público e de debate político e tentar fomentar essa discussão exatamente para aproveitar esse momento em que Alexandre de Moraes, considerado um algóis, está embaixo, Leandro.